Na quinta-feira, acompanhado do comandante GCM Levino, comandante da guarda aqui do nosso município, do GCM Marlon Andrews, do GCM Paulo Vito e do AVCM Wagner Queiroz, junto do GCM Samuel Nunes, que é vice-presidente do Conselho Nacional das Guardas Municipais. Estivemos, nesta quinta-feira passada, em Vila Velha, onde fomos recebidos pelo prefeito de Vila Velha, Arnaldo Borgo, que eles chamam de Arnaldinho Borgo, uma reunião bastante produtiva. Levamos quase duas horas dentro do gabinete do prefeito. Depois saímos para visitar as instalações da guarda municipal de Vila Velha. Uma reunião muito, mas muito produtiva mesmo. Onde a gente pôde escutar do prefeito a importância que é da guarda municipal em Vila Velha, uma guarda municipal preparada, armada e preparada. Dessa reunião, tratamos também, e pudemos, a gente pôde observar lá, o sistema de monitoramento que tem na cidade, que realmente é uma coisa de primeiro mundo, e que não sei se é nessa qualidade, nessa proporção, mas que também vai estar sendo feito aqui, o prefeito já sinalizou para isso. Nós teremos esse monitoramento aqui no nosso município. O Arnaldinho Borgo, ele se propôs a estar aqui no dia 14 de julho para uma audiência pública, onde nós vamos falar da guarda, ele vai poder falar para todos nós aqui a importância de se ter uma guarda preparada e equipada para ajudar a polícia militar e para dar aquela segurança que a nossa população precisa. A gente já tem a polícia que faz um excelente trabalho, mas a gente precisa também reconhecer o trabalho da guarda. E reconhecer equipando e fortalecendo a instituição guarda municipal de campos. Foi um encontro realmente de grande valia, porque o próprio prefeito de Vila Velha já colocou à disposição da nossa guarda municipal aqui, do prefeito Vladimir Garotinho, a academia para que os nossos guardas possam fazer o treinamento e ainda disponibilizou, através do convênio que o comandante da guarda já está preparando um equipamento. Caso venha a acontecer, a ideia e a intenção de se armar a guarda do município de campos, ele já disponibilizou há 300 armamentos para o nosso município. Então, no dia 14, estaremos aqui com o prefeito Vladimir Garotinho. Mais uma vez, reforço o convite a todos, com o prefeito de Vila Velha. Quero só reforçar aqui com os amigos, com a população que aqui está, com a população que está nos assistindo pela TV Câmara e pelas redes sociais. Não depende da Câmara, não depende da Câmara Municipal se vai ou não armar a guarda. Não depende. É uma lei federal, a Lei 13.022, 2014. Basta o município entender que é viável, que ele quer fazer e fazer o convênio com a Polícia Federal. Entendeu, vereadorinho? Não há necessidade de se passar aqui pela tribuna. Nós fizemos uma indicação legislativa que passou unânime. Propomos essa audiência pública que eu acho que a gente tem que realmente esclarecer. Entender para que... Eu tenho um pensamento. Outros amigos podem ter outro. A população pode ter uma, a parte da população tem outra. Mas que não depende da Câmara. Depende, sim, apenas de um convênio com a Polícia Federal, que isso já é lei, é a Lei 13.022. Então, eu saí de lá com a... com ainda uma certeza maior, depois do papo que eu bati com o prefeito de Vila Velha, que nós precisamos, sim, trabalhar para fortalecer a instituição guarda municipal de campos. Obrigado.